Olá galera bonita da paz, do amor e da positividade Mais uma vez estamos aqui no nosso canal Compartilhando amor, paz e positividade E também experiências muito legais Hoje nós vamos fazer uma experiência muito boa aqui Com a nossa lâmpada LED É isso mesmo Hoje nós vamos transformar essa lâmpada LED De 220V para 12V E tentando manter o seu brilho com a mesma intensidade Esta é uma G-Lite Como você pode ver aí É uma lâmpada aí de 240V 60W E também 6500K O Watt dela é de 6,5W de potência Bom, bem suficiente aí Para iluminar um quarto, para iluminar um banheiro Para iluminar um terraço De um tamanho médio Essa lâmpada aqui você encontra normalmente no mercado Você encontra também em lojas de eletrônica Essa aqui eu comprei na Ferreira Costa Bom gente, eu só aconselho para vocês que não comprem as lâmpadas Mas para fazer essa experiência Não compre Lâmpadas Philips Porque a lâmpada Philips Ela é muito complicada para fazer o que nós vamos fazer Dá para fazer Mas o espaço é pouquíssimo Então qual é o primeiro passo? O primeiro passo que nós vamos fazer aqui Vamos testar a nossa lâmpada Em 220V Vamos ligar aqui direto na tomada Para ver se ela vai funcionar Vou ligar aqui Ela está aqui, olha só Eu coloquei esses dois fios aqui Conectados a esse cabo Está Está aqui, olha só Está conectadinho aqui Nós vamos pintar aqui na tomada De 220V E ela acendeu Bom Se eu colocar aqui Um teste de choque Vai mostrar para você Que tem corrente elétrica aqui Tá E é importante que você tenha bastante cuidado Para não tomar um choque Aqui está Você também vai precisar Com certeza aí De um amperímetro Ou de um multímetro Para fazer os testes Olha só Já deu uma indução Aqui Eu não vou conectar o outro cabo Para conectar no negativo Porque não é necessário Nós encostamos aqui Só o positivo E já E já podemos aqui Identificar Que Está com Energia elétrica Olha só Eu encosto aqui Tá E ele já apresenta ali Eu não vou encostar aqui Para não tomar um choque E Eu vou tirar Vou tirar aqui Do 220V E vou Soltar Esse cabo aqui Que eu coloquei Eu conectei Com palitos de dente Peguei um palito de dente Dividi no meio Só para Segurar aqui E vou conectar ela Aqui nessa bateria Vamos conectar ela Nessa bateria aqui De 12V 5A Olha só Vou conectar o positivo Aqui no positivo E ela não vai acender Positivo no positivo Negativo no negativo E nada De acender a lâmpada Por que Não vai acender a lâmpada Porque Aqui dentro Dessa lâmpada Tem Um Tem vários Ela não vai acender Porque Ela foi fabricada Para acender Com 220V Então A gente vai fazer o que A gente vai abrir A lâmpada Com uma faquinha Tá Simples Você coloca aqui Olha Aqui no meio Dessa divisa Tem umas lâmpadas Que você só segura Aqui E aqui E força Que ela sai Tem outros Que são de rosca Essa aqui é colada Você Vai Pressionar aqui Tá E vai soltar A lâmpada Veja você Que ela Tem 6 LEDs São 6 LEDs E esses LEDs Gente Eu quero enfatizar Para você Onde nós vamos Mexer Nesses LEDs E isso Você tem que prestar Bem atenção Porque isso é muito Importante Olha só Deixa eu só Aproximar um pouco Mais aqui Olha só Cada um Desses LEDs Eles tem um Polo Positivo E um Polo Negativo Então Você vai Cada um Desses LEDs Aqui Tem um Polo Positivo E um Polo Negativo Olha só Positivo Aqui E aqui O negativo Cada Lampada Dessa Gente Tem um Polo Positivo E tem um Polo Negativo Aqui Você pode Identificar Olha só Aqui Nós temos O negativo E aqui Temos O positivo Então Se o positivo Começa aqui Esse lado Da lâmpada LED É o lado Positivo E esse lado É o negativo Você pode Perceber Que aqui Aparece um Pouco Do cobre Então Nós vamos Precisar Fazer o Seguinte Aqui Olha só Vamos Tá vendo Que ela Tá interligada Daqui Vem pra cá E daqui Vem pra cá Pra fazer É Ligado Na sequência Essa Com essa Essa Com essa Essa Com essa E essa Com essa Então A corrente Ela faz Esse círculo Tá certo Entra por aqui O positivo E aqui Sai E entra O negativo Então Nós vamos Cortar Aqui Se você tiver Em casa Uma máquina Que ela Uma esmerilhadeira Manual De pequeno Porto Você vai cortar Aqui Você tá vendo Essa linha Aqui Aqui É um É um É uma Parte Uma placa De cobre Que interliga Essa lâmpada Nessa Do negativo Para o positivo Dessa Negativo Para o positivo Negativo Para o positivo Então Aqui Nessa linha Nós vamos Cortar Vamos Cortar No meio Gente Cuidado Para não Unificar os LEDs Tá Então Procura centralizar Aqui No meio Tá Aqui Vamos Cortar Para cá Você tá vendo Que a linha Tá vindo Para aí Para aqui Para se conectar Com essa E aqui Em cima Nós vamos Fazer a mesma Coisa Cortar Aqui Cortar Aqui Para deixar Todas elas Independentes Uma da outra Porque nós Não vamos Fazer Ela em um Circuito Integrado Como está Aqui E vamos Cortar Porque Para cada Lâmpada Dessa Nós vamos Colocar Um Resistor Gente Você precisa Também Entender Para que Serve o Resistor Nós vamos Colocar Para cada Lâmpada Na parte No polo Positivo Um Resistor Desse Aqui Olha só Um Resistor Desse Tá Eu Poderia Colocar Um Para cada Duas Lâmpadas Ou Para cada Três Só Que Perde A potência A lâmpada Vai perder A potência Porque Ela vai Dividir A potência Do resistor Com A outra Lâmpada Então Para a gente Não dividir A potência Dessa Com essa A gente Vai usar Um resistor Para cada Um Cada resistor Desse Custa Em torno De 15 Centavos Ou 10 Centavos Depende Do local Onde você Vai Encontrar Eu Encontrei Na Bartô Eletrônica No Recife Rua Da Concórdia Esse É Um Resistor De 800 Ramos 800 Ramos Tá Como é Que você Vai Saber Qual É A Capacidade Antes Eu Estava Usando De 1K Para Ligar Cada Um Mas O De 1K Ele Não Solta Não Libera Tanto O Brilho Da Lâmpada Ela Fica Com Pouco Brilho Então Eu Procurei Lá Um Registor Com A Potência Mais Baixa Encontrei Esse Aqui De 800 Ohms E Para Nós Sabermos Como Nós Vamos Bom Então Vamos Fazer O Teste Para Descobrir Quantos Ohms Ou K Tem Um Resistor Desse Eu Vou Precisar De Um Amperímetro Eu Vou Precisar De Um Amperímetro E Vou Colocá-lo Na Escala De 200 Ohms O Meu Começa Em 200 Vai Para 2K 20 K E Assim Excessivamente Eu Vou Colocar No 200 Ohms Não Aliás Como Ele Já É Perto De 1K Eu Vou Colocar Em 2K E Vou Pegar As Duas Ponteiras Vou Colocar Em Uma Extremidade E A Outra Ponteira Na Outra Extremidade E Você Consegue Já Identificar Que O Nosso Resistor É De Então É Suficiente Para Acender Uma Lâmpada LED Eu Já Coloquei Um Aqui Tá Eu Peguei Esse Cabo Aqui Esse Conector E Deixei Os Dois Fios Aberto Então Você Vai Colocar Os Os Resistores Sempre No Lado Positivo Da Lâmpada LED Esse LED Aqui É Um LED De Alto Brilho Que Você Também Encontra Em Lojas De Eletrônica Tá Aí Olha Só Para Identificar Qual É O Positivo Ou Você Quando Ele Está Assim Novinho Como Esse Você Deixa A Perna Esticadinha A Perna Que For A Mais Comprida É O Positivo A Perna Do LED Que For Menor É O Negativo Então Coloca Na Perna Mais Comprida O Resistor De 800 Ohms E Você Vai Ligar Na Bateria O Positivo Vai Ligar O Positivo E O Negativo E A Lâmpada LED Vai Acender E Não Vai Queimar Tá Então Aí Você Me Pergunta Mas Por Que Na Lâmpada LED A Gente Tem Que A Gente Tem Que Colocar Um Registor Porque Aqui Dentro Dessa Lâmpada Gente Aqui Dentro Dessa Lâmpada Nós Também Temos Nós Também Temos Proteção Para Não Queimar A Lâmpada Então Então Você Vai Precisar De Uma Chavez Dessa Philips Vai Liberar Aqui Vai Abrir Esses Dois Parafusos E Vai Ter Acesso Dentro Ao Sistema Eletrônico Que Aqui Dentro Tem Uma Fonte Alimentadora Que É De 220 Para A Capacidade Que Tem Aqui Dentro Que A Lâmpada Vai Necessitar Como É Que Você Vai Abrir Essa Lâmpada Para Tirar Porque Se Eu Preciso Tirar De Dentro Aqui De Dentro Dessa Lâmpada Um Sistema Eletrônico Que Está Protegendo Diminuindo A Voltagem De 220 Para A Voltagem Da Lâmpada Cada Uma Dessas Tem 6 Volt De Potência Ou 3 Volt Tá Então Eu Vou Você Vai Fazer O Que Você Vai Pegar A Faquinha Primeiramente Você Vai Conectar Aqui Olha Só Nessa Divisória E Vai Expulsá-la Tá Isso Aqui É Como Se Fosse Uma Tarjazinha De De Fixar Documentos No Quadro Aqueles PCV Gente Parece Muito Mas Não É Tá Ela Se Conecta Aqui Nesse Buraquinho E Aqui Tem Esse Fio Esse Fiozinho Aqui Olha Só Que Tá Que Dá O Contato Dentro Do Bocal Do Positivo Tá Isso Aqui É Que Vai Ter O Contato Positivo Aí Aí Você Tira Ela Beleza Tira Desconecta Abre Aqui Né Pra Ele Sair Levanta Você Vai Levantar O Fiozinho Vou Estar Levantando Ele Ele Tá Aqui No Lugazinho Dele Pronto Agora Se Não Acende Mais Bom Tá Vendo Aqui Eu Desenguei O Fio Aí A gente Vai Fazer O Seguinte A gente Vai Soltar Essa Parte Aqui Do Negativo Com A Mesma Chavezinha Você Coloca Aqui Entre Um E Outro E Vai Soltando Devagarzinho Cuidado Pra Não Danificar Porque Você Vai Utilizar Você Vai Utilizar Essa Peça Tá Bom Então Tenta Não Não Danificar Muito Para Depois Ela Vai Voltar Para O Mesmo Lugar Para Você Poder Colocar No Bocal Da Sua Rede De Energia Solar Pega Um Alicate Coloca Aqui Alicate Comum Coloca Aqui No Meio Prende E Gira Tá Vendo Solta Fácil Fácil Aí Aqui Apareceu Já Os Fios Esse Menor Aqui É O Negativo Que Tava Aqui Dando Contato Com Essa Parte Tá E Esse Aqui É O Positivo Que É Aquele Que A Gente Fez O Contato Com Aquela Outra Partezinha Aí Aqui Dentro Gente Tem O Sistema Eletrônico Tá Inclusive Você Pode Utilizar Isso Aqui Para Fazer Outras Experiências Tá Porque Ele Diminui De 220 Para Essa Carga Aqui De 6 Watts De Potência Aí A Gente Aqui Eu Não Vou Utilizar Essa Pecinha Não Me Interessa O Que Que Eu Preciso Fazer Eu Preciso Abrir Essa Parte Aqui Então Eu Vou Soltar Os LEDs Guarda Os Parafusos Porque Você Vai Precisar Para Fechar Depois Porque Vai Ficar Tudo Do Mesmo Jeito Só Vamos Tirar Se Você Quiser Claro Né Vai Vamos Tirar Aquela Partezinha Dali De Dentro Tá Se Você Quiser Você Tira Se Você Quiser Você De Deixa Ela Aqui Dentro E Passa O Fio Por Aqui Olha Só Por Esse Furinho Aqui Do Jeito Que Tá Passando Aqui Você Vai Passar Para Ele Sair Aqui Do Outro Lado Então Como Eu Não Vou Usar Isso Aqui Para Nada Eu Eu Tenho Vários Ali Eu Vou Mantê Lo E Só Vou Cortar O Fio Daqui Cortar O Fio Daqui E Vou Fazer Agora Os Cortes Que Eu Mostrei Na Divisão Separar Cada LED Deixar Totalmente Separado Para Cada LED Eu Vou Precisar De Um Resistor Lembra Do Resistor Aí Se Você Pode Tirar Resistor Aonde Que Eu Vou Encontrar Do Rast Um Resistor Se A Loja Está Fechada Eu Gostaria De Fazer Uma Experiência Agora Olha Gente Tem Vários Lugares Para Você Tiver Resistor Com Placas Eletrônicas Aqui Eu Tenho Uma Placa Eletrônica De Um Ar Condicionado Split Tá E Nessa Placa Eu Tenho Vários Resistores Olha Aqui Tem Esse 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 Então Você Vai Pegar O Multímetro E Vai Colocar Aqui Um Terminal Aqui Outro Terminal Aqui Para Medir Esse Resistor Aqui Eu Encontrei Resistores De De 200 E Encontrei Também 200 Ohms E Também Encontrei Resistores De 50 Ohms O Que Não Me Interessou Mas É Uma Boa Dica Se Você For Testando Você Vai Encontrar Em De Som Pode Ser Que Você Consiga Encontrar Mas É Mais Fácil E Mais Barato Mais Votajoso Você Na Loja Eletrônica E Comprar Um Registor Desse Aqui Para Baixa Potência Olha 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 Aqui Aqui Também Gente Você Vai Nessa Placa Agora Sim Você Vai Poder Tirar Diodos Tá Placas De ar Condicionado Split Tem Muitos Diodos E Para Que Serve Diodos Nesse Nesse Caso Aqui Dessas Lâmpadas Nós Não Vamos Utilizar Diodos Não Vai Ser Necessário Porque A Minha Rede Vai Ser O Positivo Sempre Vai Estar No Lugar Correto Então Não Vai Ter Como A Minha Lápada Queimar Mas Se Você Quiser Colocar Por Segurança Um Diodo Você Vai Tirar Dessa Placa Eletrônica Tem Vários Diodos Aqui Tá Vai Soldar Do Outro Lado Soltar Soda E Puxar Tá Bom E Boa Sorte Para Você Com As Placas Eletrônicas Cheias De Diodos Agora Gente Nós Vamos Fazer A A Parte Mais Chatinha Que É Separar Os LEDs Tá Bom Eu Vou Fazer Aqui Com Uma Faquinha Uma Faquinha Também Mas Eu Vou Eu Vou Pegar Uma Pecinha Que Eu Tenho Aqui Eu Não Tenho Ainda Aquela Serrinha Então Eu Uso Eu Uso Aqui Essa Aí Chavezinha De Fenda Tá Vendo Pequenininha E Vou Rapando Rapando Fazendo Um Caminho Rapando E Esse Negócio Aqui De Ar Condicionado Borne Do Compressor Eu Peguei Aqui Fez Uns Furos Maiores Pra Meu Dedo Entrar Aqui E Vou Apoiar A Cabeça Da Chave Aqui Desse Jeito Aqui Ó Ó Que Teria Mão Fiz Um Apoio Aqui Uma Proteção Pra Minha Mão E Vou Fazendo Como Eu Vou Empurrando Rapando Fazendo Um Caminho Aqui Pra Dividir Os Leves Como Como Muito Extenso Aqui Como É Muito Extenso Aí Eu Vou Precisar Arrapar Muito Eu Vou Colocar O Parafuso De Novo Mais Uma Vez Aqui Eu Só Tirei O Parafuso Que Era Para Mostrar Para Você Como É Que Se Desmonta Tá E Aqui Olha Só Para Tirar Aquela Peça De Dentro É Muito Duro Muito Ruim De Sair Então Fica A Chave Aqui Desse Lado Bate Com Marteirinho E Vai Sair Essa Bacia Que Tem Aqui Que Segura Os LEDs Então Vou Colocar Os Parafusos De Volta Para Dar Um Apoio Melhor Ele Não Ficar Saindo Do Lugar Na Hora Que Estiver Fazendo A Força E Vamos Lá Fazer O Nosso Trabalho Boa Assorto Para Você Com Seu A Minha Engenhoca Aqui Tem Uma Esmerilhadeira Pequenininha De Mão Que Custa Mais ou Menos Uns 350 Reais Mas Você Também Pode Cortar Com A Chave De Fenda Como Já Mostrei Eu Vou Começando Aqui Fazendo Sempre No Meio Tá E Depois Que Eu Cortar Depois Que Você Cortar Você Vai Lixar As Duas Extremidades Tanto Como O Positivo Como Negativo Para Poder Fazer A Soda Para Poder Você Fazer A Sodagem Do Positivo E Do Negativo Né Como Nós Estamos Cortando Aqui Eles Não Vão Ter Mais Contato Com Esse Fio Que Tá Passando Aqui Né Então Vamos Aqui Cortando Cortando Contato Total Corta Total Gente Não Pode Ter Ligação Nenhuma Nenhuma Energia Passando De um Lado Para Outro Mas Como Eu Vou Saber Se Eu Consegui Cortar Os Dois Lados Para Não Ter Passagem De Energia É Simples Você Vai Pegar O Multímetro Vai Colocar De um Lado Para O Outro Se Tiver Aqui Como Nesse Caso Aqui Vai Ter Aí Você Vai Fazer O Seguinte Aqui Olha Só Coloca Aqui Na Escala Sonora Na Escala Sonora Para Fazer Esse Barulhinho Aqui De Condutividade Continuidade Aliás Desculpa Tanto Faz Positivo Negativo Coloca De um Lado Aqui Onde Você Vai Lixar Tá Vendo E Tá Dando Aqui Condutividade Eu Não Posso Ter De Uma Lâmpada Para Outra Essa Condutividade Porque Eu Tenho Que Separar O Positivo Do Negativo Tá Vendo Aqui Não Pode Acontecer Isso Gente Não Pode Tá Tem Que Cortar E Ele Parar De Apitar De Um Lado Para O Outro Então Vamos Lá Cortar Vamos lá. É um pouco trabalhoso, mas é bem vantajoso, viu? Porque aí você pode dizer assim, ah, mas é melhor comprar uma lâmpada. É, é. Se você estiver em uma cidade onde vende lâmpada LED a preço de custo, aí vale a pena. Mas se você mora aqui em Recife, como eu, que vai comprar uma lâmpada LED de 12 volts, na internet, na internet, é, você vai ter que pagar o frete. E se você vai comprar em uma loja, aqui, 12 volts, é muito difícil de encontrar, já que o normal aqui, a energia, a corrente normal aqui funciona com 220. Então, é complicado isso, irmão, para você encontrar uma lâmpada LED de 12 volts. E se você encontrar, vão aplicar em você, viu? Nem estranhe que vai estar custando de 25 a 30 reais uma lâmpada LED, a qual nem tem essa peça aqui de dentro, né? Que é menos peça, menos aparelhagem, menos custo para eles construírem a lâmpada, que na verdade vem da China. Mas, aqui no Brasil, é assim, tudo é caro, tudo, 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 tudo é caro. Por quê? Porque o pessoal compra da China, exporta e bota num preço bem elevado, porque eles não estão nem se importando se está caro ou se está barato, já que, para eles, o importante é que não tem concorrência. Então, quando não tem concorrência, o preço vai lá para cima. E como eu sou um camarada, que não gosto de alimentar o comércio, esse comércio egoísta, né? Esse comércio satanista, que só quer destruir as pessoas, não quer ver o futuro de ninguém, aí eu faço. Eu faço a minha ligação, as minhas engenhocas aqui, da forma mais barata possível. Essas lâmpadas, essa lâmpada minha aqui, ela é nova. Então, essa lâmpada aqui, eu comprei por R$8,00. Lá na loja, eu comprei por R$8,00. E, quer dizer, ela sai barata para mim. Só que esse processo que eu vou fazer aqui, vai encarecer um pouco a lâmpada, a apresentar a lâmpada, porque eu estou gastando tempo para fazer isso aqui. E estou gastando energia para poder fazer a soldagem desses registores que vão impedir que a lâmpada queime. Porque se eu ligar uma lâmpada dessa direto na bateria, ela vai queimar. É muita potência que tem na bateria para uma lâmpadazinha dessa de LED. Então, por isso que a gente precisa colocar os registores. Eu já fiz o corte, agora eu estou fazendo a rapagem aqui do cobre, que é onde eu vou fazer as soldas do negativo e do positivo. Então, você vai rapando, vai rapando. Vai rapando aqui, ó. Procura a parte melhor. Deixa sempre um lugarzinho, tá? Onde você vai soldar no positivo e no negativo. Por que tem que rapar? Para poder pegar a solda. Porque senão a solda não pega, não. Você vê aqui, olha só. Ela tem uma tinta que cobre. Essas raspagens e rapagem que eu estou fazendo aqui não é corte, mas o corte eu fiz aqui, ó. O corte eu fiz aqui. Tá vendo? Eu cortei para impedir que passe contato daqui daqui para aqui, tá? Não pode passar contato daqui para aqui. Então, corta no meio. Cortou. E a rapagem aqui, olha, é onde eu vou soldar os resistores e também soldar um pedacinho de fio negativo. E também aqui, olha só, eu vou fazer uma demonstração para você. Estou abrindo aqui espaço. E vou mostrar para você aqui a condutividade, se está passando corrente de um lado para o outro. Porque se estiver passando, a gente vai ter que dar mais um corte ali no meio, abrir mais para não estar mais ligado. Aí, o que acontece? Se você está em um bairro, como eu estava falando da lâmpada para comprar, que é mais fácil. Se você está em um bairro ou uma cidade na qual tem loja de internet, aí você vai comprar direto na loja. Você vai lá na loja, pesquisa na internet aí, galera que está em São Paulo, né? O pessoal que está em São Paulo, o pessoal que está em Rio Grande do Sul. Geralmente, tem muitas lojas que vendem lâmpada LED de 12 volts. Mas em conta, né? Porque eles botam para vender na internet, então você consegue encontrar no preço menor. Aqui, já tem esse contato. Aqui já tem esse contato. Esse com esse. Aí eu vou abrir aqui. Para ser o negativo. Aqui. Vamos ver se é o positivo. Ah, mas como é que eu descubro o lado positivo? Eu já falei para você que aqui tem o mais e aqui tem o menos. Então, se tem mais, positivo, positivo, positivo. Tem umas lâmpadas, outras marcas, a Osman, que também é boa para fazer esse serviço aqui. Nela está escrito, em cada lâmpada tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos do outro lado. indicando o positivo e o negativo, o que facilita bem. Mas aqui é a lógica, né? Não precisa você ter muito trabalho. É só você raciocinar esse aqui. Faltar mais esse. Faltar mais esse. Porque a gente faz assim um trabalho aqui para facilitar a vida de todos, melhorar a vida de todos, né? Estamos usando aqui energia eólica e energia solar para ligar as lâmpadas. Depois eu vou mostrar para você como é que está o nosso sistema solar, ligado nas baterias, que eu ainda não mostrei. Antes só era na pilha, né? Mas agora estamos aí com esse projeto solar. E é muito bom. Vale muito a pena. Pronto, aqui eu já lixei. Deixa eu ver esse lado aqui. Falta esse lado. Tirei toda a tinta. E vou fazer o teste de condutividade. Vamos ver se tem. Espero que vocês estejam entendendo como é que funciona. Porque se tiver condutividade de um polo negativo para o positivo, não vai dar certo. Vamos lá. Vou escolher um aqui. Para mostrar para você como é que faz o teste. Temos aqui o lado negativo e o lado positivo. Pode ser qualquer uma das ponteiras. Você vai pegar dessa lâmpada para essa aqui. Tá? E vai fazer o teste de condutividade. Se apitar, é porque o corte... Está vendo? Está apitando. É porque o corte aqui. Ainda não foi. Ele ainda não tirou o contato. Então vou passar mais uma vez. Vou passar aqui. Para dar o corte total. Pode deixar ligação nenhuma entre uma e outra. Corta totalmente, gente. Vamos de novo. Vou ver se consegui cortar. Ainda tem contato. Não pode passar o contato desse lado para isso. Ainda tem contato. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se você tiver uma esmerilhadeira, você passa aqui, tá? É bem mais prático do que cortar com a chave. Eu ainda não tenho essa ferramenta. É um pouquinho salgada. A partir de R$200,00, R$200,00 você já comprou uma boazinha. Vamos ver se cortou o contato agora. Pronto. Não, tá desligado. Ainda tem contato. Daqui pra aqui, tem contato ainda. E daqui pra aqui, ainda tem. Daqui pra aqui, não tem mais. Vamos cortar tudinho. Pronto. Acabei de fazer os cortes. Olha só como ficou. Separei todas as lâmpadas. Aqui, olha. Eu fiz esse corte aqui, separando essa lâmpada dessa, essa dessa. E essa dessa e essa dessa. Aí, rapei aqui, olha. Tá vendo? Rapei aqui, rapei aqui, rapei aqui, rapei aqui, rapei aqui, rapei aqui, 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 aqui e aqui. Por quê? Porque vamos ter aqui o positivo e o negativo. Positivo, negativo. Positivo, negativo. Bom, agora, você vai precisar de um ferro de solda, como este aqui. Você vai precisar de um ferro de solda e também de estanho. Tá aqui, o meu tá aqui enrolado no fio. Estanho e vamos agora aquecer, colocar na tomada o nosso ferro de solda para soldar todos os componentes aqui dos resistores. Estanho e vamos agora aquecer. 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 Vamos lá. 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 Amém. 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 Pronto. Já está feita a transformação de 220V para 12V. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fechar e montar ela todinha de novo. Vou cortar o neutro, o negativo e vou descascá-lo. Para que ele tenha contato. Vamos. Luz noce. Amém. Vamos lá. E ele vai ficar aqui, no mesmo lugarzinho onde estava o outro. Passa esse aqui por aqui por dentro do buraquinho. E não precisa soldar, tá gente? Ele encostando aqui, ele já vai estar fechando o contato. E você encaixa com a força mesmo, pressionando para baixo. Desamassar um pouco aqui. Colocar logo o burbo aqui, de volta, para não machucar. Pronto. Conectou. Vamos fazer um teste. Liga o negativo. Aqui, o negativo da bateria. E o positivo aqui. A lâmpada está acendendo. Agora, vamos cortar o fio aqui. Descascá-lo. E ficá-lo aqui, no mesmo lugarzinho. Onde estava o outro. E aí E por último, vamos colocar a tampinha. E está pronta a lâmpada LED. E eu quebrei aqui. Porque essa estava muito colada. E aqui, vamos testá-la mais uma vez. Vamos testá-la mais uma vez agora. Aqui. Eu tenho o meu aparato. Vou rosqueá-la. E agora, vou ligar o positivo no positivo, tá gente? Se ligar ao contrário, o positivo no negativo, ela não vai acender. Olha só. E aí, você pode usar a sua lâmpada de 12 volts em uma bateria, claro, de 12 volts. Aqui está. Colocando o dedo aqui, ó. Não faço isso em casa, gente. Só se você tiver certeza que é 12 volts. Dá para não levar choque. Eu estou colocando o dedo aqui. Que é para você ver que não dá choque, tá? Mas se eu colocar uma chave de fenda aqui, ela vai entrar em curto com o positivo e o negativo. E pode sim queimar. Queimar a bateria, tá? Ou não. Certinho? Beleza, galera? Olha aqui. Estão encostando no positivo e no negativo aqui para você ver. Que de fato. A lâmpada está funcionando. Tá bom? Boa sorte aí para vocês. Muito obrigado. Você que assistiu aí o meu vídeo. Deus abençoe a sua vida. Espero que você tenha sucesso nas suas experiências também. E que você economize muita energia. Transformando a energia da sua casa de 220 para 12 volts. E carregando as suas baterias com a energia solar. Tá bom? Vale muito a pena. A minha conta já baixou 30 reais esse mês. Que eu substituí as lâmpadas de três ambientes aqui de casa. Aqui na cozinha. Na área de serviço. Na cozinha já troquei também. E também no meu quarto. E no banheiro. Essa daqui eu estou fazendo para colocar na sala. Para colocar ela na sala ou no terraço. Já quero substituir todas as lâmpadas aqui de casa por 12 volts. Se você achar mais fácil. Com certeza é. Se você encontrar as lâmpadas de 12 volts já pronta. Conseguir comprar elas por... Pelo menos por 10 reais. Já vale a pena você comprar a lâmpada ao invés de você montar. Mas se na sua cidade não tem com facilidade lâmpadas de 12 volts. Você pode pegar essa lâmpada aqui. E fazer as suas... As suas experiências. Aqui em casa já praticamente todas as lâmpadas estão funcionando com energia solar. Um abração para você. Eu espero que dê tudo certo aí. E gostaria que você desse a sua colaboração de uma forma espontânea, de coração. Não inveje o seu irmão. Não inveje a sua irmã. Vá. Faça. Tente fazer o melhor de você. Conquiste os seus objetivos. Atravesse os obstáculos. Se você vê um obstáculo na sua frente não desista. Você pode pausar. Você pode repousar. Pode descansar. E seguir em frente mais tarde. Mas nunca desistir. Vá em frente. Pergunte. Se você tiver alguma dúvida. Pergunte aqui embaixo no canal. Dá o teu joinha. Tá bom, galera? Se inscreve aí no canal. Porque eu vou estar fazendo várias outras experiências. Vou deixar minha casa totalmente com energia solar. Em breve, depois das lâmpadas, eu vou estar entrando na área do computador usando um conversor com ondas semi-audial. Tá bom? E também, futuramente, eu quero ligar o ar-condicionado e o meu frigobar nas baterias. Tá bom? Um abração pra você. Deus abençoe a sua vida. Ouça a Rádio Canal na internet. É uma rádio legal, onde você vai curtir músicas boas que falam de amor, paz e positividade. Em www.radiocanalfm.com Tenha uma boa ideia. Digite www.radiocanalfm.com Se você quiser ser meu amigo ou a minha amiga, você me adiciona no Facebook. Digita lá no Facebook. Guto Rasta da Canal de Olinda. Guto Rasta da Canal de Olinda. Você me acha aí. Também vou deixar o link aqui embaixo. Se você quiser também compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Para as pessoas que gostam de fazer experiência, adolescentes, jovens, que não têm uma carreira... Não têm uma carreira promissora na vida e querem aprender alguma coisa para seguir em frente na sua vida, com seus objetivos, ter um futuro legal. Muito bom é você partilhar dessa ideia de energia solar. Tá certo, gente? Aqui eu estou usando a bateria, mas eu estou usando na minha casa já energia solar e energia eólica. Veja os vídeos que eu vou deixar no final aqui. Vai aparecer na tela um aqui e outro aqui. Aqui vai aparecer também para você se inscrever. Aí você clica nesse vídeo ou clica nesse ou nesse aqui e assiste nossos vídeos. Participa da nossa programação. Beleza? Uma... Tchau. Tchau.